veja só o pai da Aline aparece e conta segredo da Jussara tudo poderá acontecer quando um senhor de idade chegar na cidade e diz eu sou o novo candidato a prefeito da cidade Aline diz sim porque o candidato a prefeito da cidade veio aqui nas minhas terras eu não tô entendendo nada porque tipo não tô entendendo veio pedir votos Caio aparece e diz não Aline ele não veio te pedir votos ele é candidato ao novo prefeito da cidade mas ele também tem alguma coisa a ver com a sua mãe com você o rapaz e diz Aline pode me chamar de novo Aline nesse momento fica arrepiada e diz você é o meu pai o pai o meu pai você é o meu pai é isso mesmo ele fala Caio fala sim Aline ele é o seu pai o rapaz todo envergonhado e com vontade de chorar diz a sua mãe tem culpa ela mentiu para mim ela disse que não tava esperando minha filha e eu descobri a pouco tempo que ela teve e dá para ver que você se parece muito comigo então a culpa é toda dela que eu não vi você me chamar de pai Aline fica emocionada e abraça seu pai Marino é desmascarado e Antônio descobre que foi ele que sabotou o carro do Daniel tudo poderá acontecer quando Antônio chega ao fim da investigação e descobre que Marino é o verdadeiro culpado pela morte de Marino é o verdadeiro culpado pela morte do Daniel ao encontrar uma foto de supostamente Marino e Daniel se beijando e Marino diz seu Antônio o senhor aqui Antônio diz sim delegado eu quis dizer ex-delegado eu cheguei no fim da investigação sobre a morte do Daniel e eu já sei que matou ele Marino diz o senhor já sabe quem matou o Daniel quem sabotou o carro dele poderia me dizer Antônio diz você essa foto aqui comprova o motivo porque você sabotou o carro do meu filho porque você e ele era amantes Marino diz Marino nesse momento fica chocado e sai correndo da delegacia para não ir para a cadeia Agatha e Nisse são amigas e tudo foi uma armação para pegar dinheiro de Irene e fingir que te matou Agatha diz Agatha diz para Nisse a idiota da a idiota da Irene acreditou que você ia me matar Nisse diz sim sim ela acreditou eu jamais ia matar você minha querida Agatha diz eu estou com tanta saudade de você bora fazer amor Nisse diz é o que eu mais quero é fazer amor com a minha namorada as duas se beijam e vai para a cama Anneli e Lucinda descobrem que tem uma irmã e segredo do passado é revelado tudo poderá acontecer quando Sirlene chega na cidade ela chega procurando por Lucinda e Anneli e diz Oi eu sou a Sirlene eu sou a irmã de vocês Anneli pergunta como assim a nossa irmã a gente é filhas únicas eu e a Anneli e a Lucinda Lucinda nesse momento fica calada e diz você se parece muito comigo dá para ver a nossa semelhança Sirlene diz o meu pai escondeu isso os nossos pais escondeu isso da gente mas na verdade somos três irmãs igual aquela novela chamada As Três Irmãs Lucinda diz Anneli o meu pai antes de morrer nosso pai antes de morrer contou que tinha uma filha mas para a gente ter certeza que você é a nossa irmã vamos fazer um exame de DNA o exame de DNA fica pronto e é confirmado que as três são irmãs Luzinda revela para Andrade que ela tem outro filho tudo poderá acontecer quando ela está conversando com Anneli a sua irmã e Anneli diz você já contou para ele o que aconteceu com meu sobrinho eu estou falando do você sabe Luzinda diz você sabe que eu não tive coragem Anneli eu não não consegui eu tentei falar para ele várias vezes mas eu não consegui dizer que eu fiquei grávida na na minha adolescência você sabe como isso me dói Anneli diz amiga eu sou sua irmã eu sou sua amiga eu eu te aconselho para você contar a verdade ele precisa saber ele é seu marido conta é melhor mais tarde Andrade chega em casa e diz Lucida Lucida por que você está assim? por que você está com essa cara? não estou entendendo você sempre está disposta a botar minha comida a fazer isso aquilo para mim Lucida diz é porque eu tenho uma coisa para te contar e a minha irmã me deu conselho para te contar eu vou te contar hoje Andrade diz pode me contar ela fala eu tive um filho na minha adolescência mas ele morreu Agatha tenta matar a Irene enforcada mas Petra salva sua mãe tudo poderá acontecer quando Petra vê a cena de Agatha tentando matar sua mãe enforcada e grita e joga um cabeceiro na cabeça de Agatha e Irene diz você estava tentando me matar tudo indo até agora Agatha você está louca Agatha diz como você sabe eu estou viva e como eu estou viva você não se casou com o Antônio eu sou casada com ele e você é irmã solteiruna Irene diz isso está querendo me provocar eu não vou sair da casa eu já disse que eu não vou sair daqui Agatha diz você não vai sair tudo bem mas eu vou fazer sua vida virar um inferno até você sair uma hora ou outra você vai sair Diamantes é encontrado Jonatas vai encontrar os diamantes e vai ficar surpreendido tudo poderá acontecer quando Jonatas está ajudando a Aline na horta e de repente ele vê os diamantes e diz isso aqui é diamantes? a Aline vai ficar surpreendida quando ela descobrir que nas terras dela tem tem diamantes ele diz ai Aline você vai ficar milionária minha amiga meu amor ele chega perto de Aline e ela fica um pouco desconfiada com um sorriso dele e ele diz olha o que eu encontrei nesse momento Aline olha e não reconhece e pergunta o que é isso? o que é isso Jonatas? isso é é uma pedra transparente né? nossa diferente você encontrou isso nas minhas terras Jonatas eu eu nunca vi uma dessa antes Jonatas diz Aline isso é diamantes você está milionária e enfim o que é isso é? se você um